Oi, oi, gente! Esse é o quarto e último episódio dessa série linda que eu e a Adele criamos, chamada Seu Escritório em Qualquer Lugar. Uma série de vídeos com soluções reais pro seu home office. Então a gente já mostrou todo o processo criativo pra construção dele, já mostrei o passo a passo dos móveis, ideias de decoração e setup, organização, e os links de tudo isso vão estar aqui embaixo. E se eu fosse vocês, ó, já maratonava esses quatro agora mesmo, já começava a colocar a mão na massa pra comprar essas coisas, pra montar esse cantinho e deixar tudo bem lindo. E pra fechar com chave de ouro, hoje eu vou ensinar você a fazer essa prateleira com cremalheira de madeira. Uma ideia que une a praticidade do pegboard com as características das cremalheiras de metal, porque você consegue reposicionar as prateleiras e montar da forma que melhor se adaptar com cada home office ou cômodo da sua casa. Pra fazer a parte das cremalheiras, nós vamos usar quatro peças, medindo 67 por 5. E todas elas são de compensado naval com 2 cm de espessura. Já as prateleiras, você vai fazer com três peças, medindo 95 por 13. Lembrando que esse tamanho vai variar muito de acordo com o espaço que você tem aí. Aqui a gente deixou a distância entre uma cremalheira e outra de mais ou menos os 80 cm. Então, fica ciente de que vai depender muito dessa distância que você vai colocar aí. Pra começar, você vai pegar as peças que vão fazer a cremalheira, vai encontrar o meio e vai fazer marcações de 10 em 10 cm. Lembrando que essa distância de 10 cm foi uma escolha nossa, que a gente achou que ia ficar legal e bem versátil pra posição dessas prateleiras. Mas você pode fazer aí de acordo com a sua preferência, da forma que você quiser. Agora, você vai fazer um furo em cada uma dessas marcações que você fez, usando uma broca com o mesmo diâmetro que os cabinhos de madeira que você vai usar. Aqui a gente tá usando cabinhos com 22 mm de diâmetro. Então é essa a nossa broca. E esses cabinhos de madeira nada mais são do que cabo de vassoura, cabo de ferramenta, ansinho, enfim. Ele só precisa ser de madeira e cilíndrico. Aí você escolhe de onde você vai tirar. E tudo que você vai precisar fazer é cortar de 15 em 15 cm com qualquer ferramenta de corte que você tenha por aí. E as prateleiras, como já estão cortadas na medida certinha, a única coisa que a gente precisou fazer foi personalizá-las. E aqui a gente decidiu pintar ela por inteiro na cor branca, usando uma tinta pra madeira. E enquanto a gente espera a tinta secar, eu vou conversar com o Dani, o mestre das plantas, pra entender quais plantas vão funcionar nessas prateleiras. Oi, mano! Tudo bom? Olha só, a gente acabou de montar a prateleira aqui. E daí eu queria ver contigo. Eu pensei em algumas plantas lá, mas eu não sei direito qual colocar. Eu queria com uma coisa pendurada. E também tem que ver certinho a distância entre uma prateleira e outra, né? Pra colocar os vazinhos ali. Aí eu queria que tu desse algumas ideias de planta e o que que tu tem que a gente pode usar lá, será? Pra gente utilizar ali, eu acho que a gente pode usar a monstera da Ansoni. A gente pode usar também a de boia, que eu acho que vai ser super legal a gente utilizar. E também eu acho que pode ser que, se der pra gente colocar um flor dentro também, acho que vai ser bem legal. Tá. Qual que é a era que tu tem aí, tio Vento? A era que eu tenho aqui é essa aqui, ó. Aham. Ah, eu acho que essa aí vai ficar legal. Penduradinha lá em cima, né? É. Posso separar pra gente, então. Tá. E menorzinha, assim, que vai caber entre uma prateleira e outra, assim, aí que tu consegue ver o que que tu acha. Temos várias, meu amor. Temos muitas plantas aqui no acervo do Cafofo. Aqui eu tenho o Lírio da Paz. Ah, esse é legal, fica no vasinho de barro, né? É. Eu acho que vai ser legal, essas duas aqui. Eu não sei se tu tem alguma... alguma árvore da felicidade que a gente possa usar, de repente, em cima da mesa. Será que tem? Ah, essa aí é muito grande. Pra usar em cima da mesa, o que que tem, será? Mas eu tenho uma pequenininha aqui, ó. Essa daqui, ó. O que que você acha? De repente, até dá pra usar no... no suporte de ferro, mas talvez fique um pouco alto por causa da prateleira. Então, se deixar... se... de repente a gente deixa só no... no vasinho mesmo. Parece que é bonitinho. Tá. Eu acho que vai ser legal. E pra instalar essas cremalheiras na parede, não tem mistério. É só você seguir certinho. Posiciona a cremalheira na parede, vê a posição que você quer, usa um nível. É muito importante você usar um nível pra se certificar de que tá reto. Aí, então, a partir de dois furos que você já fez antes com uma broca, você vai com o lápis ali, marca essa posição retinha. Aí você fura, coloca uma bucha e parafusa ela no lugar. Olha só como é fácil pra colocar as prateleiras. É só você decidir qual furinho você vai querer encaixar os caminhos. Aí é só apoiar a prateleira. E prontinho. Agora é só escolher onde cada uma vai ficar, a distância entre cada uma, a quantidade, tudo isso que você escolhe. Dá até pra você fazer mais desses caminhos aqui, ó. Porque aí você encaixa aqui, por exemplo, que fica a altura da mão. E aqui você pendura o headset, fone e outras coisas mesmo que você queira organizar nessa prateleira. E está finalizado não só a prateleira, mas também todo o home office, que ficou um cantinho muito gostoso, super agradável. E como eu mostrei pra vocês lá no segundo vídeo, é muito versátil. Então dá pra decorar de acordo com o que você gosta mesmo. Já falei isso em todos os vídeos, eu acho. Mas eu quero deixar ainda mais claro que vocês conseguem personalizar de acordo com a sua identidade. E é muito legal porque ficou um cantinho aqui que toda a nossa equipe vai aproveitar. Cada um tem uma necessidade, então vai ser perfeito. O Jô, por exemplo, é aquela pessoa que faz tudo de vídeo, edição, faz a captação das imagens. Então ele precisa desse campo completo, com todos os produtos e acessórios do ecossistema da Dell. Pra justamente ele conseguir ficar focado no que ele está fazendo e conseguir separar também nas duas telas. E ele fica ali, ó, todo se achando, concentrado, editando foto, se achando top. Eu já sou a designer louca, né? Então eu fico ali com meus cadernos a milhão, desenhando, escrevendo, procurando referência, olhando imagens. Pensando o que eu vou fazer pro próximo vídeo, anotando, fazendo cronograma. Eu sou a louca dos cadernos. Então como vocês podem ver, eu tenho um milhão de cadernos ao meu redor. Um passo pra fazer os meus desenhos. E eu fico horas ali pesquisando referência e procurando os próximos conteúdos. Então o teclado na frente e o mouse, ufa, facilita demais. O Léo não preciso nem falar, né? É o louco dos macramê. E ele adora aprender ponto novo, coisa nova, se inovar. E ele é autodidata, ele assiste os vídeos e já começa a produzir. Então ele fica muito concentrado, indo e voltando nos vídeos. Então ele precisa muito do mouse pra fazer a saída e volta dos vídeos. E fazer clique, clique bem rápido. E também ele precisa ver esses pontos em detalhes, assim. Então essa tela super imersiva do XPS e também a facilidade de aproximar e ver os pontos é perfeito pra ele. E por último, o Dani. Que é o louco das plantas, né? Eu não preciso explicar nada. Ele também adora se informar cada vez mais, aprender mais pra poder passar essa informação pra vocês. Então ele estuda bastante o mundo das plantas. E ele fica ali anotando, experimentando, testando as plantas no vaso. E sempre com o XPS ali do lado, né? Ele ama buscar imagens que inspiram ele. Pra ele criar fotos também no Cafofo. O Cafofo é só um, né? E ele precisa tirar um milhão de fotos. Então ele fica buscando essa inspiração eterna de várias posições. Posições da planta, a volumetria das plantas. Tudo ele faz uma pesquisa ali no note e fica na ponta da língua. E é isso, gente. Chegamos ao final dessa série. Seu escritório em qualquer lugar. E a ideia com esses vídeos foi mostrar pra vocês como é possível criar o seu escritório em qualquer cantinho da casa mesmo. Lembrando, gente, não se esqueçam de assistir todos os outros vídeos. Tem mais três vídeos recheados de informação, de inspiração. Foi muito legal construir esse home office. Então eu espero que vocês tenham gostado também. Eu vou deixar o link aqui embaixo dos três pra vocês irem lá consumir tudo. Agora, já vai lá e clica e já assiste tudo. Maracona. E é óbvio, eu quero agradecer muito a Adel por ter criado junto comigo essa websérie cheia de dicas pra vocês. E assim, como eu falei pra vocês, são coisas, produtos que a gente tá usando muito no nosso dia a dia mesmo. Vocês sabem, a gente é enlouquecido, trabalha muito, produz muito conteúdo pra vocês. Sempre com vídeo novo, foto nova, reformas novas. Eu mesma tô sempre aqui, ó. Sempre carregando o XPS 13 pra lá e pra cá. É muito levinho. Tô sempre com ele aqui embaixo do braço. E ao longo de todos os vídeos, e é claro, desse aqui também, eu vou deixar o link pra vocês. Todos os links de cada um desses produtos. Que, de novo, vocês podem ir lá, tem mais informações técnicas. Eu sei que, às vezes, não dá pra passar tudo aqui pra vocês, mas é muito importante, né, entender de acordo com a sua necessidade. Então você vai lá, se informa e compra com mais confiança. E aqui a gente se despede, então, dessa série linda. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira, só que daí não é mais dessa série. E eu quero saber de vocês, qual desses quatro vídeos você mais se identificou? Tocou lá no fundinho, assim, pra você falar, ai, esse vídeo é pra mim. Eu espero que os quatro, né? Mas tudo bem, pode me contar só um aqui embaixo. E a gente se vê na próxima semana. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.